O Elder se enroscou na outra vez porque ele tentou meter o carro em qualquer lugar E o Elder Vieira também tá vindo nessa balada aí, são os quatro andando juntos na pista E aí ó, deu 3-wide, quem chega na frente agora? Quem chega na frente? O Lepre mantém a sua posição ali O filho da mãe, tu me infarta, desgraça O que a f***? O que a f***? O que a f***? O que a f***? E eu achei que eu estava fazendo uma f*** boa corrida Vamos? Vamos! Vamos! Verde! Vale! Vamos, vamos ver aqui Paralelo 1 Mantente na limita 1 ao lado свобод em esquerda F*** Integridade 彼 e ele The next car is the leader. Go right. Dude, you're kidding me, right? The leader's fitting now. The leader's fitting now. The leader's fitting now. No, it's because you can buy for like the channel points. I have for like 200, I think you can buy a fart sound. And when you follow, you get 300. So, just everyone who followed, I think. Oh, no. Help me. I swear to God, someone help me. What do you think you are there? What's up? Alright. There's a faster car approaching. I mean, I'm looking at it. Look at that. Look at that. Look at that. Hey, satana, I'm going to kill you. What the hell? I didn't know. 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 para a esquerda está limpia é que é que não sei macho não sei amigo não sei amigo, não sei não sei o que estava pensando o que aconteceu com você pessoal só que eu estou tão um pouco Dimizado F問 estava muito O que era? Obrigado A gente está passando Ele está passando Ele está passando Ele está passando Ele está passando A gente não está passando Não é todo mundo que está em frente a você. A whole fucking... Eu já sei, eu já estou recorrendo mais de um pouco. Carlo... Hold your line. Hold your line. Isso não é bom, não é possível. Eu acho que eu estou passando! Eu me conto em 8x, mas eu estou passando! Isso é tão possível! Eu estou passando! Eu estou passando! Cobre- A ver. Porque, amor... Mas está isso que... D turno, mami... Amém.